Música Na primeira sessão ordinária do mês de maio de 2018, a Câmara Municipal aprovou um importante requerimento de autoria do vereador Celino Fertrin. O parlamentar solicita ao chefe do Poder Executivo informações a respeito das medidas que já estão sendo adotadas e da previsão de futuras iniciativas em prol da segurança pública em Foz do Iguaçu. Segurança pública é um direito do cidadão, dever do Estado, a qual o Estado tem se acomodado junto à condição de que a Guarda Municipal tenha feito um trabalho excelente no nosso município, um trabalho de polícia, que ela deveria estar trabalhando somente para cuidar dos espaços públicos. E também é um direito e um dever de todo cidadão também, a responsabilidade de cada cidadão. Então que a gente possa se unir e buscar as melhores formas para que possam ser feitas as limpezas dos locais devidos, iluminação e que também possamos, diante do grupo de pessoas, também formar o Conselho de Segurança Pública Municipal junto aos bairros, junto com a polícia. Hoje um trabalho tem que ser feito ofensivo e corretivo, mas que possamos trabalhar na prevenção da segurança pública, que é a educação. Além dos problemas estruturais dos órgãos de segurança, o vereador pontuou outros aspectos, que devem ser considerados para melhorar a segurança pública. Não é só problema de polícia. A segurança pública envolve a questão de iluminação pública de qualidade no município, a limpeza dos locais onde nós temos mata, onde nós temos quadras, onde nós temos espaços vazios, onde poderiam ser ocupados por pessoas do bem. Mas primeiro nós temos que trabalhar a limpeza desses espaços, a iluminação desses espaços, para que pessoas do bem possam praticar esportes, possam, de repente, usar aquele espaço para uma gastronomia. Vários vereadores manifestaram apoio ao requerimento de Fertrin, entre eles o tenente e coronel Janke. O parlamentar acrescentou a preocupação com a situação do Corpo de Bombeiros. Foram sugestões, mas principalmente a preocupação com a situação da segurança pública e a futura situação do Corpo de Bombeiros em Foz do Iguaçu. Porque se ele, nas citações dele, colocou que falta segurança na área da Polícia Militar, da Guarda Municipal, eu acrescentei, dizendo que o Corpo de Bombeiros, devido à extinção da taxa de combate a incêndios, entrará em situação de colapso brevemente. Então, é essa a nossa preocupação e nós teremos que ver, junto à esfera estadual, soluções para o Corpo de Bombeiros. Agora, o requerimento será encaminhado ao Poder Executivo, que terá o prazo de 30 dias úteis para respondê-lo.